Fala aí rapaziada, aqui é o G, com mais um vídeo de guia pra vocês. Hoje a guia, ou o guia aqui, é o mais... é do personagem mais subestimado do jogo, né, que é a Jean. Que é um personagem, um baita de um personagem. Se duvidar, é o personagem mais suporte que tem no jogo, mais utility. Porque ele cura com base no ataque dele, então ele faz duas funções com uma só. Ele é DPS e ainda cura. Então é um personagem que eu vou mostrar pra vocês que ele é utilizável sim, ele é muito bom, ele não é 5 estrelas à toa. E vou começar mostrando pra vocês a parte aqui de gameplay, como é que ele funciona e depois a parte de build. Então vamos lá, eu tô aqui perto de uns bandidos, vou mostrar pra vocês. Todos os meus bonecos aqui na direita de look, a Xing e o Venti, tá tudo com pouca vida. E vamos lá, ó. Ela cura 50% dos ataques básicos dela pode curar, ó. Ó, 200, 285. Tá vendo? Eu não tô usando nada de food, de ataque, tá? Essa é ela normal. Não talpado os talentos, tá tudo no nível 1. E olha o tanto que ela tá batendo. Lembrando, galera, que ela não é um personagem de duas mãos. Você pode olhar e falar, tá batendo 500, gritando 800, 1000, é pouco. Mas não é pouco não, porque ela bate muito rápido. O tempo de um ataque de um boneco de duas estrelas, ela deu dois ou três ataques de uma mão. Então, ó, bate mil quase toda hora. Ó a cura. A habilidade E dela, ela joga o inimigo pra longe e espalha o elemento que tá ali. Ó. Lembrando que tá tudo nível 1 meus talentos, tá? Eu não peio os talentos dela. O ataque básico, a ult e o E dela era pra tá dando muito mais dano. E, ó, ó a cura. Já enchi a vida dos meus personagens, tá? Ó. 3 mil. Então, rapaziada, vocês viram? É... Ela é muito boa. Como eu disse, ela... Você pode achar que é pouco, ela tá batendo 500, 600, 800 mil toda hora. Só que a velocidade dela dá um ataque. A velocidade que, por exemplo, um Diluc de uma mão, ele demora mais, ó. 1, 2, 3. Vamos supor que o Diluc dá 3, 6, 9. Ficar de dano branco. Olha ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é muito mais rápido o ataque dela. Então, ela pode ser, sim, uma DPS secundária. E agora, é... Vou dar um corte rapidinho. Agora que carregou minha ultimate. Só pra vocês verem como é que funciona a ultimate dela. E também o tanto que cura e o tanto que dá de dano. Rapidinho. Vamos cortar aqui e vamos pra lá. Bom, rapaziada. Voltando aí depois do corte. É, agora eu vou mostrar pra vocês o dano da ult da Adin. O tanto que vai curar, tá? Lembrando que ela solta esse círculo em volta dela na ult. Todos que estão ali dentro são curados e toma dano a Nemo. Então, dá uma reparada ali nos meus personagens do lado ali do lado direito. Diluc, Xing, Vente, Quase Mortos. E olha o tanto que vai curar a ultimate dela. Vamos lá. Que... Olha o tanto que curou. Aqui batendo com ela, mostrando pra vocês. E aqui se eu trocar por Diluc, ó. Enquanto ele tá aqui dentro, ele tá curando, tá vendo? Ó, e tá dando dano a Nemo. Voltando pra Adin. Aqui o dano dela. 3 mil ali no E. Tal. Batendo. O E dela, como eu disse, ele espalha, ó. O ataque forte dela, ela joga pra cima. O personagem, quando ele cai, ele cai devagar. E o E, você pode jogar ele pra qualquer lado, ó. Ele sobe, você joga ele. Então, rapaziada. Só pra mostrar pra vocês rapidinho aqui a parte das habilidades e como ela funciona. É... E tu viu ali que já carregou quase o quê? Eu acabei de usar e já quase recarregou. Então, vamos pra parte agora, que é o que interessa. Parte de armas pra nossa querida Jean. Cara, a principal arma pra ela é que tem até no banner, até, que é a Aquila Favonia, de 5 estrelas, que eu vou deixar aí na tela pra vocês verem qual que é. Eu não tenho, ela é... você pega ela através de gacha, tá? Tem até aqui, ó. Ah, não tem mais o banner dela, mas quando tinha no banner, ela era segurando a Aquila Favonia. Vou deixar pra vocês a descrição aqui na tela da arma. A melhor arma depois dessa pra você usar, assim, no free to play, cara, é a arma que é do ferreiro, que é muito boa pra ela, tá? Eu não estou usando no momento, porque a minha não tá upada. E ela dá bônus de dano físico e o ataque básico aqui, a cura da Jean com base no ataque. E o legal dela é que eu acertar um ataque normal, um ataque carregado, aumenta o ataque e a death em 4% até 4 vezes. Então, é 4 vezes 4 e é até 4 vezes por 6 segundos. Esse efeito pode ser acumulado até a cada 3 segundos. Então, como o ataque dela vai aumentando, vai aumentando até 4 vezes esse 4%, ela vai ganhando mais ataque e, consequentemente, mais vida. Isso ela não tendo refinamento, tá? Quando você tiver o refinamento dela aqui completo, ela vai dar muito mais do que esse 4%. Então, é uma ótima arma pra ela. Agora, atributos que eu tô aqui, que vocês estão vendo. Eu tô com 2K, 415 de ataque, né, que é o que importa pra ela. A arma, eu tô usando a flauta, porque é a única que eu tinha upada sem estar usando, eu tô usando ela. Se você quiser testar, pode testar, é uma arma muito boa. Artefatos, cara. Como de costume, qualquer personagem que precisa de ataque e dano, a gente usa gladiador nele. Não é diferente. Eu tô com 7 de gladiador aqui de 4 peças, tá? Que 2 conjuntos dá 18% de ataque. E 4 peças de gladiador, que é o conjunto completo, ele dá 35% de ataque a mais com lança, espadão, espada. Então, aumenta 35% o dano do ataque. Então, é muito bom pra ela, que ela vai ser um DPS secundário, né? Quando o seu principal DPS duas mãos acabar os cooldowns ou tiver morrendo, você vai trocar pra ela. Ela vai dar dano e ainda vai curar. Então, esse é o que eu aconselho, tá? Fuga Ladiador nela. Se você não tiver full gladiador ou quiser testar outra build, você pode colocar donzela. Você pode mesclar, botar 2 gladiador e 2 donzela em algum de seu gosto. Ou testar full donzela, né? Porque 2 peças você vai ter efetividade de cura em 15%, mais o bônus de 18% do gladiador com 2 peças. Eu testei todos os 3, tá? O gladiador pra mim foi o melhor, porque ganha mais ataque e cura mais. Então, sempre vai curar mais com ataque. Então, eu recomendo pra vocês gladiador. Apesar de ser difícil de conseguir, é só de boss, né? Mas é o único... É o único não. Mas é o melhor, assim, disparado o artefato que tem pra ataque aí hoje no game. Então, vambora. Lembrando, ou você usa o artefato full gladiador 4, que é o mais recomendado. Ou usa 2 donzelas pra você ter bônus de cura e 2 gladiador. Constelação, como de costume, não tenho nenhuma. Eu acabei de tirar a Jean. Eu queria tirar o... O Child no banner dele, mas tirei a Jean no banner do Child, que tem 50% de chance de tirar ele. Fiquei meio chateado no começo, porque todo mundo fala mal dela. Mas depois eu resolvi o pai e vi que não é muito assim. Ela é muito boa, muito suporte. E vamos pras constelações. É o nível onde a constelação aumenta a velocidade da espada temporal após manter o personado por mais de 1 segundo. E aumenta o dano causado em 40%, que é o idela. Égide do povo. Quando a Jean pega um orbe ou partícula elemental, todos os membros terão sua velocidade de ataque aumentada em 15% por 15 segundos. A velocidade de ataque de movimento. Então, essa segunda constelação é muito roubada quando o vento sopra o oeste. Aumenta o nível de brisa de Dandelion, que é a ultimate dela. O nível máximo de elevação em 15%. Então, você pode ocupar o nível da ult até 15% e curar muito mais e dar muito mais dano. Terras dos Dandelions. Dentro do campo criado pela blisa do Dandelion, todos os inimigos têm sua resistência a Nemo diminuindo em 40%, que é a ultimate. Rajada explosiva. Aumenta o nível da espada temporal, que é o E. E o nível máximo de elevação em 15%. E Presa do Leão, que é a última constelação dela. Dano recebido é reduzido em 35% dentro da área criada por brisa do Dandelion, que é a ultimate. Após sair do campo, o efeito dura por 3 ataques ou 10 segundos. Lembrando que constelação não é necessário. A parte de talentos agora, o forte da Din é isso aqui. Por que ela é tão boa? Porque ela não precisa de habilidade nenhuma pra curar. Enquanto a Bárbara, ou a Noelle, ou a Kiki, ou qualquer outro suporte de cura, precisa da habilidade E pra curar o da ultimate, ela não. O forte dela é isso aqui. Acertar ataque normal, o Din tem 50% de chance de regenerar, equivalente a 15% do seu ataque. A todos os membros da equipe. Ou seja, ela não precisa de habilidade pra curar. Apesar da ultimate dela curar, ela batendo a cada duas porradas na teoria, 50%, ela vai curar 15% do seu ataque. É aí que tá. Por isso você tem que ter muito ataque nela. Então é esse aqui que é o diferencial da Din. Ela não precisa de cooldown, de esperar nada pra curar. A Din, você tá com ela ali no time, trocou pra ela, ela batendo, ela já vai curar 15% do seu ataque do time inteiro. Então isso é muito bom. E a ult dela, que invoca uma proteção de vento, criando o Dandélio Redopiante ali dentro, lançando inimigos ao redor, causando dano ao Nemo. Ao mesmo tempo, ela regenera instantaneamente uma grande quantidade de vida para todos os membros da equipe. A vida restaurada e dimensionada no ataque de Din. Então a ult também, que vai curar, é tudo com base no ataque. Aqui é o E, que ela dá aquela estocada pra cima, manter pressionado, você pode jogar o inimigo. E o ataque normal dela, você dando um ataque forte, você lança o inimigo pra cima, ele cai devagar e o normal, ele bate rápido. Então o que faz da Din ser melhor, o boneco mais, vamos dizer assim, mais suporte do jogo. Porque ele faz duas funções em uma. Todo boneco que você vai querer dar dano, ter ataque. Ela, você precisa ter ataque nela, e quanto mais ataque você tem nela, mais ela vai curar. E ela não precisa de nada pra curar nenhuma habilidade. Aí simplesmente ela batendo ataque básico, ela vai curar. Então esse foi o guia da Din, rapaziada. É um boneco muito forte, sim, muito subestimado. Muita gente fala que é um lixo boneco, que isso e aquilo. Mas eu tirei, eu também tinha essa impressão e vi que não, eu tô usando ela. Na minha segunda comp, eu tava usando a Noelle de Healer, eu tô usando ela. E ela é muito boa, tá? Ela e a Noelle, consideram no mesmo nível ali, porque a Noelle, ela vai dar o shield. Além de curar, e a Din, ela vai espalhar os elementos em vez de curar. Então pra cada situação, uma é melhor do que a outra. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se inscreve pra me ajudar a bater a meta de mil inscritos. É nóis!